Durante a pandemia, o nosso coração foi desafiado. Tivemos que nos afastar, evitar abraçar e ficar bem longe de amigos e familiares. Tivemos que aprender a lidar com o medo de uma doença que não conhecíamos. Tivemos que colocar as nossas vidas no modo sobrevivência. Muitas vezes tivemos de priorizar a saúde coletiva em detrimento da nossa própria saúde. Por isso, muitos de nós deixamos de fazer um acompanhamento médico regular. Mas existe um limite ao qual podemos aguentar. Depois de tanto tempo com o coração apertadinho, chegou a hora de a gente colocá-lo em primeiro lugar. Para fazer o bem e vivermos de todo o coração, precisamos retomar os nossos cuidados. Principalmente se você tem fatores de risco ou convive com uma doença cardiovascular. Agende uma consulta com seu médico. Faça os exames e retome o tratamento. Faça os exames e retomemamos. Faça os exames. Faça-